Olá, eu sou o Marcio Souza, hoje estou aqui no show de boat show em Lauderdale, estou mostrando este boat aqui, alguns dos meus clientes, é da marca Fairline, que é considerado o Roy Royce do barco, modelo Esquadron 65, significa que são 65 pés, aqui você tem um espaço para colocar os jet skis, esses são os espaços para colocar os jet skis, nós temos aqui o boat, a cabine da crew, eles têm um banho, e eles podem dormir com duas pessoas aqui facilmente, e eles podem trazer um banho, ok, nós temos uma mesa aqui, eles podem se tornar um banho, ok, e esses aqui, é um espaço muito bom, eu vou mostrar, há muito detalhes para mostrar em um vídeo, são muitos detalhes para mostrar um vídeo só. Se você invita a outra parede? Sim, está cabrón. Se você invita a outra parede e tem um chavito, não é assim? Ok, vamos olhar aqui, você tem três níveis, e você pode dormir 18 pessoas aqui, são três níveis, e você pode dormir até 18 pessoas dentro dessa cabine. Nós temos demais detalhes para mostrar, eu vou mostrar muito rápido, você pode dormir com duas pessoas aqui, ok, outras duas aqui, quatro, outras duas aqui, e essa é a ponta principal, a ponta principal, aqui, todos os detalhes, todos os detalhes, maravilhosos, o bairro, o bairro, eles levam uma hora para eu olhar todos os detalhes com o proprietário, vamos olhar para a frente, vamos dar uma olhada na parte... Coloque o sistema de gelo e coloque o generator no outro lado. Desculpe, senhor. Ok. Essa é a ferramenta. Você pode... Você pode ter alguém tomar uma luz. Tomar um banho de sol aqui. Tranquilamente. Ok. Essa é uma vista rápida. Esse é o nosso GPS. Você pode controlar o barco aqui e lá. Se está chovendo. Marcio Souza. Diretor de Lauderdale. O boat show. 65ft. 2,5 milhões de dólares.